Cara, cê tá com uma caspa nervosa, hein? Cê tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo nome, é Capsu Lindsay Cara, cê tá com uma caspa nervosa, hein? Cê tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo nome, é Head and shoulders You tá You are a Vera e má de caspa no Do you know? The Number One Shampoo Quota Carta in the World Look aqui, Head & Shoulders Look aqui, Head Shops Look aqui, Slanochi in there Look aqui, Head & Shoulders Head & Shoulders Head & Shoulders Capitation Que? Shoulders, Head & Shoulders Que? Head & Shoulders, remove 100% of the cart And the date of your hair You put the shampoo in the middle From the front, from the behind Under the cast Don't die in your hair, nose, nose The many, too much, you With hair, nose, nose The many, shoulder Please look to me to show that You know me, please Head & Shoulders, Head & Shoulders Finish the consideration in the head But, peraí, eu preciso HA! You are a caricature You don't shh, you don't know Be, shh, you don't know Be, shh, you don't know Be, shh, you don't know E isso? That bed, caspa Head & Shoulders e da P.I.G. Project & The Gumby Understand? Hello! Música 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 Aí na semana. Fue me a ver com que possui Mas a estrada no organismo Embrapa com o prédito na causa Ficou en vez 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 Ficou Existe No há nunca Que biga Mas no времени Cabe No há no Ficou en vez Barra 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,,